E aí pessoal, beleza? Então, estamos aí para mais um vídeo, mais uma aula das dicas para os gatos macetes do acorde do cavaquinho na afinação de bandolim. Então assim, tem muitos colegas e amigos com dúvidas de como não está dissonante, diminuta, acorde diminuto, né? Também assim, tem pessoas que estão começando mesmo, dando um beabá do beabá. Ele está iniciando no ré, só se ré e já tem um desejo, curiosidade de saber como é no surralami e tal. Então pede, pô, quadradinho de dó, quadradinho de ré. Coloquei o quadradinho de dó, coloquei o quadradinho de ré. Hoje eu vou deixar aqui para vocês o quadradinho de mi. Então sempre eu pego como base, assim, uma referência, eu pego sempre o ré, só se ré, porque quem já tem noção do ré, só se ré, já sabe mais ou menos o que nós vamos fazer no surralami, ok? Sem mais não, mas sem enrolação, vamos embora. Quadradinho de mi maior, ó, acorde de mi maior. Mi maior perfeito. Dó, júri do cétimo. Muitos, né? Só o faça-feira do menor. Cinco e sete. Ok? Aqui é o quadradinho, então vamos no ressalto ré. Vamos botar um ritmo assim para a gente servir como base, que a gente pode fazer aqui. Vamos pegar mais, ó. Primeira e segunda, mi, si, ó. Aqui, ó, né? Depois que matarás de boca, Jararaca, deite e rola, tá vendo? Depois, ó. Vamos pegar essa mão aqui. Jararaca, deite e rola, aí. Depois que matarás de boia, Jararaca, aqui é o si, ó. Vou passar isso tudo aqui no mandola. Tá aqui, tá vendo? Jararaca, deite e rola, aí, ó. Garoço, olha aí, aí. Ô, Nelson. Passa isso, né? Depois que matarás de boia, hein? Depois que matarás de boia, hein? Jararaca, deite e rola, aí, ó. Pode ser aqui, eu posso fazer. Jararaca, deite e rola. Jararaca, deite e rola. Vamos fazer um quadradinho. Jararaca, deite e rola. Beleza? Mudou. A pegada agora é outra. Bandolim. Vamos lá, já direto ao ponto, logo. Na afinação de bandolim, gente, eu sempre vou falar, tá? O que vai mudar é a levada aqui, ó. Essa mão aqui, eu tô falando mão direita, né, porque eu sou destro, tá? Eu toco a minha paleta, ela é mão direita, tá? Quando a gente fala mão direita, já é uma expressão. Mesmo o cara que é canhoto, ele vai falar. Pegada da mão direita. Vamos lá. Ó, acorde em mi, ó. Misão. Por mais que eu use as quatro cordas, o acorde aqui é tríade. E aí, se eu fizer esse acorde aqui, eu vou sempre bater nas três de baixo. Então, muitas das vezes, eu vou estar fazendo aqui, ó. Pra fazer o... Se ligou? Já aqui em cima, ó. Aqui em cima. Aí você, ah, Marcão falou, só toca nas três, mas ele usa as quatro cordas. Continua sendo tríade. Eu tô repetindo aqui, ó. ou a quinheta, ou a terça, ou a tônica, tá sendo repetido aqui. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu vou tocar nas três de cima. Tá? Se eu tocar só nas três de baixo, vai virar um falsinho do menor aqui, ó. Vai virar um corde. Vamos fazer um falsinho do menor. Ó. Ó. Nada em ver. Menor aqui. Menor e sireno e sireno. Vamos lá, vamos lá. Embulir meio de campo aqui. Mas vamos lá. Acorde de, ó. Quadradinho de mi maior. Mi. Dá o sítimo do sétimo. Dá o sítimo do menor. Si com sétimo. Como é que eu faço? Ou cisão. A sétima estaria aqui, ó. Tá? Eu tô fazendo um si. Caritão. Tô fazendo um si maior aqui. Tá? Mas aqui, ó. A sétima aqui. Então, ó. Ó. Só mudei a forma de montar o acorde. Mas é o mesmo acorde. Tá vendo? Entendeu? Ó. Com a base, como ficaria, ó. Depois que mataram, ó. Depois que mataram, ó. Já não tá igual na outra. Não ressuscitou. Eu falei, ó. Eu falei, é muito, muito direito. Vamos pra região aguda. Quem aprendeu o quadradinho de ré, ó. Quem aprendeu o quadradinho de ré? As outras casas. Depois que mataram, ó. Depois que mataram, ó. Já não tem que rolar. Depois que mataram, ó. Já não tem que rolar. Ó aqui, ó. O corte aqui, ó. Ré maior. Dó maior. Dó. Dó sucessivo. Ré. Ré sucessivo. Mi. Beleza? Então sempre que a gente tiver aqui, a gente vai meio que ignorar essa nota aqui. A gente vai, ó. Aqui, ó. Né? Aí, ó. Segurou? Ó, na verdade, eu fiz, ó. 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 Desci duas casas. Já fiz aqui o Dó sustenido. Fá sustenido. Si. Aí você fica à vontade. Ok? Deu pra entender? Dó. Mi maior. Dó sustenido com sétima. Fá sustenido menor. Si com sétima. E Mi maior. Ok? Beleza? Bons estudos. Valeu. Abraço.